E a gente começa a edição falando da comitiva com 252 integrantes que vão participar do projeto Rondon, coordenado pelo Ministério da Defesa. As equipes vão percorrer 12 municípios de Rondônia, levando atendimentos na área da saúde. A abertura do projeto Rondon foi realizada no Teatro Estadual Palácio das Artes. Os chamados rondonistas vão desenvolver atividades em áreas como cultura, direitos humanos, justiça, educação e saúde. Nosso objetivo é que o estudante possa retribuir aquilo que ele tem aprendido na sua universidade. Então ele vem com conhecimentos, novas técnicas, novos ensinamentos para que essa comunidade possa aprender algo e possa aplicar aquele conhecimento na prática. Conduzir com segurança esses estudantes para esses municípios e dar o suporte necessário para o Ministério da Defesa e também para as prefeituras locais. Essa já é a sexta operação do projeto que acontece em Rondônia. Este ano participam estudantes de 24 instituições de ensino superior. Para mim é muito interessante dentro do meu processo formativo da geografia. Então vir para Rondônia, que é 13 mil quilômetros lá de Porto Alegre, é uma oportunidade única na vida. Não sei quando que eu vou voltar aqui de novo, mas pensando na minha graduação, no meu crescimento profissional e pessoal, é incrível, incrível a oportunidade de estar aqui. Sinto uma grande felicidade da oportunidade que a gente está tendo. São jovens que não têm essa oportunidade de botar em prática o que a gente aprende na universidade. Então é uma experiência única e que eu estou muito feliz em fazer parte. A operação Sentinelas Avançadas 2 vai percorrer 12 municípios de Rondônia até o dia 27 de julho. Essa seleção é feita procurando cidades que são pequenas e que tenham alguma dificuldade em atingir níveis que a gente considera como adequada. Educação, saúde, parte de trabalho. Então esses jovens já vêm com essa ideia, com essa mentalidade de procurar trazer algo que possa melhorar a comunidade. A gente se sente honrado, que é uma forma também com essa parceria de dar visibilidade ao nosso estado de Rondônia, que recebe a segunda edição desse projeto grandioso e facilita com que a nossa população se desenvolva cada vez mais, trazendo pessoas qualificadas que vão dar esse auxílio e fortalecendo o nosso estado. São atendimentos que desafogam um pouco o sistema de saúde, facilita a vida da população, que fica às vezes carecendo de profissionais específicos habilitados, e os acadêmicos trazem todo o conhecimento que eles vão adquirindo, vão colocando em prática, ou seja, é uma união de dois lados que vão se fortalecendo, tanto os acadêmicos com as experiências que vão tendo, e isso vai criando grandes profissionais, assim como a população que recebe essas pessoas, esse grupo cheio de conhecimento também para poder colocar em prática. Vamos acompanhando, explicando e divulgando. Na princípio, 12 municípios, temos 52 cidades aqui em Rondônia, quem sabe esse projeto daqui a pouco não possa se responder para as demais localidades.